Oi, oi gente! Como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero muito que sim! Bom gente, mais um vídeo novo aqui no canal. Se você gostar, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e comente o que você está achando do vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, sejam bem-vindos. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Os créditos estão no vídeo e na descrição. Um super beijo e fique com o vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Para, 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 para. Oh, o mundo não funciona assim. Oh, o seu talvez vai do meu sim. Oh, o seu talvez vai do meu sim. Manda doente, o seu talvez vai do meu sim. Oh, o seu talvez vai do meu sim. Gente, para de brigas! O que você pensa aqui? É! Gente, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Você é o que mandou aqui? Relaxa, relaxa! Mas eu nem te fiz nada! Gente, eu não gosto de briga! Mas eu não tô na tua cara! Para, 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 para! Não vale a pena! Oh, o mundo não funciona assim. Oh, o seu talvez vai do meu sim. Oh, o, o, o... O que você pensa aqui? O que você pensa aqui é... Gente, o que é isso? O que está acontecendo? Foi o que mandou aqui! Relaxa, relaxa! Mas eu nem te fiz nada! Ah, não! Eu não gosto de briga! Eu nem olho em tua cara! Para, para, para! Não vale a pena! Segura sua onda, você acabou de chegar! Mas eu disse que eu não acendei em nenhum lugar! Mas eu te despeco no que eu vou te falar! Para, para, para! Oh, o, o... O mundo não funciona assim! Oh, o, o... No seu talvez mais no meu sim! Oh, o, o... O mundo não funciona assim! Oh, o, o... No seu talvez mais no meu sim! O que você pensa que é? Gente, o que é isso? O que está acontecendo? Sou eu que mando aqui! Relaxa, relaxa! Mas eu nem te fiz nada! Ah, não! Eu não gosto de briga! Eu nem olhei na tua cara! Para, para, para! Não vale a pena! Segura sua onda, você acabou de chegar! Mas eu não ouvi teu nome, você não tem nenhum lugar! Então fique esperto no que eu vou te falar! Para, para, para! Oh, o, o... O mundo não funciona assim! Oh, o, o... No seu talvez mais no meu sim! Oh, o, o... O mundo não funciona assim! Oh, o, o... No seu talvez mais no meu sim! O que você pensa que é? Gente, o que é isso? O que está acontecendo? Sou eu que mando aqui! Relaxa, relaxa! Mas eu nem te fiz nada! Ah, não! Eu não gosto de briga! Eu nem olhei na tua cara! Para, para, para! Não vale a pena! Segura tua onda, você acabou de chegar! Mas eu não ouvi teu nome, você não tem nenhum lugar! Então fique esperto no que eu vou te falar! Para, para, para! Oh, o, o... O que você pensa que é? Gente, o que é isso? O que está acontecendo? Sou eu que mando aqui! Relaxa, relaxa! Mas eu nem te fiz nada! Ah, não! Eu não gosto de briga! Eu nem olhei na tua cara! Para, para, para! Não vale a pena! Segura tua onda, você acabou de chegar! Mas eu não ouvi teu nome, você não tem nenhum lugar! Então fique esperto no que eu vou te falar! Para, para, para! Oh, 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 oh! O mundo não funciona assim! Oh, oh, oh! No seu talvez mais no meu sim! Oh, 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 oh! O mundo não funciona assim! Oh, oh, oh! No seu talvez mais no meu sim! O que você pensa que é? Gente, o que é isso? O que está acontecendo? Sou eu que mando aqui! Relaxa, relaxa! Mas eu nem te fiz nada! Ah, não! Eu não gosto de briga! Eu nem olhei na tua cara! Para, para, para! Não vale a pena! Segura tua onda, você acabou de chegar! Mas eu não ouvi teu nome, você não tem nenhum lugar! Então fique esperto no que eu vou te falar! Para, para, para! Oh, oh, oh! O que você pensa que é? Gente, o que é isso? O que está acontecendo? Sou eu que mando aqui! Relaxa, relaxa! Mas eu nem te fiz nada! Ah, não! Eu não gosto de briga! Eu nem olhei na tua cara! Para, para, para! Não vale a pena! Segura tua onda, você acabou de chegar! Mas eu não ouvi teu nome, você não tem nenhum lugar! Então fique esperto no que eu vou te falar! Para, para, para! Oh, 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 oh!